Kaifuku, segunda temporada, vai rolar? E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem, porque hoje a gente vai falar desse anime sensacional de um vilão, né, que ele consegue se vingar, basicamente dos heróis que venceram ele, cara. O cara consegue fazer umas trapaças ali, ele consegue se vingar, e esse anime foi muito polêmico, chegou a ser cancelado por várias pessoas por causa das cenas pesadas de violência, muita cena de violência, cara, sério mesmo, cara, bizarro, e tem umas cenas de... é pra maiores, de idade, né, cara? Não vou nem citar aqui não, que o YouTube tá chato, mas o que acontece? Tem umas cenas ali igual o thumbnail, cara, sim, cara, se você quer ver, ele é mais pro lado de um anime mais 18 do que um anime pra criança, cara, com certeza, mas foi um anime que quem assistiu gostou, e tem quem odiou, porque é um anime bem diferente, não é um anime com a história assim, bem desenvolvida, aquela coisa, não que seja ruim não, cara, mas é um anime mais assim, com cenas, com batalhas, coisas que vão te surpreender. É um anime muito bom, e a grande pergunta que a gente se faz é, vai ter segunda temporada ou não? Porque o final foi fantástico, ele deixou uma possibilidade de continuação, tem continuação? Tem, galera, e eu vou falar isso tudo pra você hoje através de três pontos, popularidade, lucro e material original, porque através desses três pontos a gente define se um anime vai ter uma continuação ou se ele não vai ter. Primeiro quesito que a gente vai analisar é material original, tem anime que é baseado em uma light novel, que é um livro, tem anime que é baseado em um mangá, que é uma revista em quadrinho, e tem anime que é do nada, eles fazem, é muito raro esse caso. E Kai Fuku, ele tem uma light novel, cara, ele se baseia nela, então tem uma light novel, tem um mangá, então sim, galera, tem possibilidade de uma nova temporada, porque tem nove volumes, e eles só utilizaram três. Sim, galera, eles só utilizaram um terço da obra, então eles tem material pra uma segunda e pra uma terceira temporada, então assim que sai a segunda temporada, pode ficar tranquilo que tem material pra uma terceira, pode ficar de boa, até lá vai lançar muito mais material, então pode ficar de boa, material original, ok, 100%, o anime foi aprovado. Segundo item que a gente vai analisar, que é pra mim o mais importante, que é o lucro. Ricardo, você vai trazer o lucro em segundo lugar? Sim, porque o último é mais polêmico, cara. Lucro, foi bom, cara, foi muito bom, ele lá na Apple, que vende livros digitais, ele ficou no top 1, cara, mundial, sim, cara, ele chegou no momento, é óbvio, não se mantém, isso vai atualizando, mas ele chegou nesse top 1 em um momento de vendas, então muita gente se interessou. Várias pessoas compraram mangá, Light Novel teve que reimprimir, porque a venda foi muito boa, não foi um mega hit, mas foi além das expectativas deles, cara, foi muito bom a questão de venda. Tem um canal lá no Japão também, que ele chegou numa audiência muito boa, um canal de animes ali, tudo, ele chegou no top 1, todo mundo começou a hypar, ele fez muita popularidade, stream, muito stream tá ganhando, infelizmente não é todos, porque ele é um anime pra quase que maiores, né? Então, tem stream que não paga, mas todos que pegaram, deu sucesso, cara, então, muito bom questão de lucro. Lá na Amazon também, ele chegou no, eu acho que top 14, top 15, ele chegou assim entre todos, ele cresceu muito, cara, questão de lucro, ele vendeu muito, tem action figure, não tanto, mas tem, mangá vendeu bem, Light Novel vendeu bem, Todos os pontos foram positivos em questão de lucro, foi acima da média do que eles esperavam. Blu-ray e DVD, que a gente quase não fala, ele vendeu 3 mil, um pouco mais, então ele foi bom, antigamente esse valor era pouco, mas hoje em dia, 3 mil vendas de Blu-ray lá, porque ninguém compra Blu-ray, você compra, eu não compro mais CDzinho, eu assisto na televisão, a gente faz alguma forma aí, mas ninguém compra CDzinho mais, e ele vendeu 3 mil, cara, é um lucro muito bom nessa data de hoje. Então, galera, questão de lucro, sim, tem chance de nova temporada, isso me deixa muito feliz com essa obra, e a gente vai entrar agora no terceiro quesito, que é o mais polêmico, que é a popularidade, cara. Popularidade é se as pessoas gostaram ou não dessa obra. Ricardo, se vendeu muito, foi popular? Galera, sim, ele foi um anime popular, mas foi muito polêmico, ele chegou até a ser cancelado, entre aspas, várias pessoas começaram a cancelar, cancelar ele, tipo, tentar tirar ele da emissora, do ar, por causa da cena, pesadas, porém, isso deu um hype nele, muita gente que não tava nem ligando pra esse anime começou a ver, mas tem quem gosta e quem não gosta, porque é uma obra, como eu disse no início, ela é meio estranha, sabe, é bem diferente, a obra, sabe, é só se assistindo pra você ver, então, quem gosta, gosta muito, quem não gosta, odeia. Tanto que isso reflete na nota do MyAnimeList, cara, que eu vou abrir pra você aqui, tá com uma nota de 6.33, cara. É uma nota ruim? No MyAnimeList, sim. Eu costumo dizer que nesse site ele tem que ter uma nota acima de 7.5, uma nota abaixo, infelizmente, é difícil de ter uma temporada. Porém, aqui eu vou abrir uma exceção pra esse anime, por quê? Ele tá com uma nota baixa porque é um anime bem polêmico, cara. Ele entrou numa polêmica muito grande de cancelamento, muita gente achou ele bizarro, tem gente que gosta de anime, mas não gosta de anime com a pegada pra maiores. Uma cena ou outra, tudo bem, mas um anime muito focado nisso, muitas mulheres não gostam, muita gente não gosta, mas tem aqueles que adoram. Igual aquele gênero que eu não posso citar aqui no canal, né, pra maiores, que começa com a letra H, muita gente gosta e muitos odeiam, entendeu? Então tem quem gosta e tem quem não gosta, é o público-alvo. O público-alvo desse anime foi atingido. Infelizmente, nesse site tem vários públicos, por isso que a nota dele caiu, cara. Então a gente pode, neste caso, um pouco desconsiderar esse site, cara. Foi até uma nota boa, é porque ele foi um anime muito polêmico. Porém, com esse cancelamento, ele ficou bem hypado, então questão de popularidade, sim, ele atingiu o seu público-alvo. Chance de nova temporada, Ricardo, de 60% a no máximo 70%. Pô, Ricardo, é pouco, tá na média. Sim, tá na média, porque foi um anime meio polêmico. A gente tem que ver se o estúdio vai querer entrar em polêmica novamente, fazendo uma segunda temporada. Talvez o estúdio é um estúdio um pouquinho sério, por mais que ele fez essa temporada, ele não queria se envolver em polêmica, os japoneses são muito sistemáticos. Pode ser que eles não voltem a fazer, já deu o resultado que eles queriam, ou pode ser que volta, cara. Tem essa questão que atrapalha um pouco. Então basicamente é isso, é mais a questão da polêmica, material tem, popularidade, tudo tem chance de nova temporada. Mais ou menos 60%, 70% de chance. Ele deve sair sua segunda temporada no máximo daqui a um ano e meio, cara. Um ano, um ano e meio, tá saindo a segunda temporada. Se você tá vendo esse vídeo e já passou essa data, provavelmente daí pra frente não vai sair, cara. Porque não tem por que adiar. Tem material, teve lucro, então basicamente pra eles pelo menos anunciarem mais um ano e meio, cara. Então essa é a minha opinião. E você tá aguardando a segunda temporada? Gostou da primeira? Acho horrível esse anime? Diz aí embaixo nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Ela é muito importante pra mim. Eu gostei desse anime. Tem gente que não gostou. Então diz aí. Não se esqueça de deixar o like. Se vocês não estão deixando o like pra me apoiar, cara, deixa o like. Me ajuda pra caramba. Compartilha esse vídeo aí nas comunidades, seus grupos. Dá essa força aí. Até o próximo vídeo. E me diz também qual anime que você quer que eu fale sobre continuação no próximo vídeo. Até a próxima, o que? Valeu!